Olá, Liberator. Meu nome é Sandro Figueiredo, sou professor e tradutor de alemão e esse é o canal Alemão com o Sandro. O vídeo de hoje é o primeiro capítulo de uma série Aprender Alemão com Música. Nessa série, então, nós vamos tratar tanto de questões de língua, de gramática, de pronúncia, como também de informações culturais. Então, sempre com uma base cultural por trás, para que você aprenda também, ao mesmo tempo, algo de cultura e algo sobre a língua. O primeiro vídeo, então, vai ser sobre uma banda bastante amada aqui no Brasil, Rammstein. Nós vamos entender qual o motivo, o que acontece para que o Tireli Daman tenha aquela pronúncia tão característica que a gente percebe ao ouvir Rammstein. Então, se você gostar do vídeo, deixe aqui a sua curtida, assine o canal também para ficar sabendo das novidades. O próximo vídeo, já adianto para vocês, vai ser sobre questões de gramática, questões de estilo de gramática com músicas do Lacrimosa, que é outra banda que o pessoal gosta bastante aqui no Brasil. Mas esse fica para o próximo vídeo. Acompanhe, então, o vídeo de hoje sobre o Rammstein. Bom, como eu falei, então, na introdução, hoje a gente começa uma nova série que se chama Alemão com Música. Nós vamos falar, então, de questões culturais e o que está por trás de muita coisa da cultura alemã. Eu gosto bastante de música, foi a minha porta de entrada para o idioma alemão, então vai ser muito legal apresentar essa série para vocês. O tema de hoje, então, a gente não poderia começar diferente se não com Rammstein, que é uma das bandas mais amadas da Alemanha aqui no Brasil. Eu já dou aula de alemão há praticamente 20 anos e sempre, vez ou outra, aparece ter uma leva de bandas que surgem lá na Alemanha e que fazem com que muita gente decida aprender alemão. Rammstein foi uma há um tempo atrás, depois teve uma onda com Lacrimosa também. E, por último, acho que a mais recente, a última, pelo menos, de que eu me lembre, foi do Tokyo Hotel. Mas sempre tem uma banda aparecendo, cantando em alemão, que chama a atenção do pessoal do mundo inteiro e as pessoas resolvem estudar alemão. Então, eu vou falar um pouquinho dessa banda hoje, do Rammstein, e por que o Till Liedermann tem aquela pronúncia tão característica que chama a atenção quando a gente escuta a banda. Então, como eu já apresentei, o Till Liedermann, que é o vocalista, o principal líder da banda, algumas coisinhas, então, a gente precisa saber sobre ele, que vão ajudar a entender por que ele canta daquele jeito. Em primeiro lugar, a gente sabe que ele vem de Leipzig. Ele nasceu lá em Leipzig. Essa cidade, esse local, ficava na antiga Alemanha Oriental. Então, na Alemanha Oriental, que era a Alemanha comunista, e tinha uma característica que ninguém aprendia inglês na escola. Então, era proibido essa história de aprender inglês na escola. A língua estrangeira que todo mundo aprendia, inclusive o Till Liedermann, quando era criança, era o russo. Isso chamou a atenção dele um pouco depois, já no final da adolescência, início da fase adulta, quando ele via que todo mundo, quando resolvia montar uma banda na Alemanha, resolvia cantar em inglês, e um inglês bem ruim, cheio de sotaque, com muitos erros. E ele pensou, por que a gente tem que ficar cantando em inglês, um inglês ruim, pra gente que não entende inglês, que a gente pode cantar em alemão. Isso na Alemanha dá um problemão. Aliás, o meu doutorado foi sobre isso, essas questões de identidade na Alemanha. Cantar em alemão não é uma coisa tão simples assim na Alemanha. Você carrega muitas outras questões. Então, é um tema um pouquinho mais complicado. Vai ficar muito longo pra falar aqui no vídeo, então. Mas saibam que não é uma decisão tão simples e acarreta em bastante coisa. Tem muitas consequências quando alguém resolve cantar em alemão. Não é algo tão aleatório assim lá, não. Leipzig, que é a cidade onde acontece o maior festival gótico, da subcultura gótica no mundo, que é o Ewe Gothic Treffen, que vocês estão vendo aí embaixo. Que também tem muita coisa semelhante com o som do Rammstein. Muitas bandas parecidas se apresentam lá. E dá a essa região, nessa característica, esse ar um pouquinho mais obscuro, mais soturno, que a gente vê bastante nas músicas do Rammstein. Então, quando o T. Liedermann resolve cantar em alemão, ele não resolve cantar apenas em alemão, no alemão do cotidiano. Ele foi um pouquinho mais além. A gente sabe que ele é ator. Ele também já interpretou bastante. E ele foi atrás de uma coisa que existe, que se chama Bühnen Deutsch. Bühnen Deutsch ou Bühnen Ausprache. Vou mostrar aqui pra vocês como é que se escreve. Bühnen Deutsch, Bühnen Ausprache. Isso significa, então, traduzindo para o português, é o alemão de palco, a primeira palavra, Bühnen Deutsch. E a gente tem Bühnen Ausprache, que é a pronúncia de palco. E o que vem a ser isso, então? Era uma pronúncia que foi estabelecida lá no final do século XIX. Vocês têm aí a data, 1898, por esse senhor Theodor Zips. Era um pessoal de teatro que chegou a essa conclusão de que era preciso organizar, então, uma pronúncia padronizada para a Alemanha inteira. Porque o que acontecia? Hoje em dia a gente tem uma coisa que se chama Hortoit. Vocês estão vendo aí embaixo essa palavra, essa última palavra daí. Isso é o alemão padrão, é o alemão que é ensinado nos cursos de língua, nos livros de língua que vocês aí que fazem alemão já estão mais familiarizados. É o alemão que é falado de modo geral na televisão, o alemão do Instituto Goethe, como muita gente diz. Isso hoje existe estabelecido, mas naquela época não existia. E o que a gente tem muito forte na Alemanha é uma questão dos dialetos. Cada região da Alemanha tem um dialeto que é completamente diferente do dialeto da outra região. Não existe uma unidade linguística. Não é a mesma coisa que a gente tem aqui no Brasil, de pegar uma pessoa do Nordeste, uma pessoa do Sul, que tem sotaques diferentes, mas a língua ainda é muito parecida. A língua é a mesma, tem uma diferença de vocabulário, mas se a gente colocar escrito assim vai ter muito pouca dificuldade para entender. Isso não acontece lá na Alemanha. As diferenças são muito mais marcantes. Então, isso era um problema para o pessoal de teatro, porque eles faziam uma montagem de uma peça em Berlim, por exemplo, e tinham que ir para Munique ou tinham que ir para Leipzig ou para qualquer outro lugar, um pouquinho mais distante. E eles encontravam essa barreira dos dialetos. Então, os diretores de teatro, muitos políticos da época também se reuniram com esse linguista, o Theodor Zips, e juntos, então, se estabeleceu esse manual, que é esse Deutsch-Burner-Ausprache, que vocês estão vendo aí do lado. Essa é uma cópia de uma edição posterior, que dizia, então, que eram umas regrinhas de pronúncia. E o que visava esse manual era padronizar. Então, todo mundo, se eu apresentei essa peça em Berlim, e se eu vou para Munique, eu vou apresentar a mesma versão. Então, todo mundo vai se adaptar e vai ouvir a mesma versão. Então, estabeleceu algumas regrinhas de pronúncia, como deveria ser pronunciado, tal fonema, para facilitar isso. Isso, de alguma forma, por muito tempo, serviu como se fosse estabelecido o alemão padrão. O alemão padrão era aquele alemão do teatro. Só que ele juntava coisas que eram estranhas, assim, tinham coisas que eram características do sul da Alemanha, daí tinha coisas que já eram mais características do norte. Ele juntava tudo isso de uma forma só, tentando, de certa forma, agradar todo mundo, e ficava uma mistura bem estranha. Hoje em dia, quando a gente escuta essa Bühne Sprache, é muito diferente do alemão que é falado no cotidiano. Qualquer pessoa que começou a fazer um curso de alemão e ouviu, já ouvia Rammstein, depois foi ouvir o que aconteceu no curso de alemão, percebeu que é bem diferente o jeito que as pessoas falam no áudio, por exemplo, das lições, e como o Thielida acaba pronunciando também. Porque ele usa, então, essa pronúncia, que é uma pronúncia de palco, não é uma pronúncia natural, é uma pronúncia artificial, e ela é forçosamente para parecer um alemão unificado. Então, ela tem essa característica, e ele escolheu isso de propósito por conta disso. Ele falou assim, eu não vou cantar apenas em alemão, vou cantar em um alemão estereotipado, para ser o mais alemão possível. Então, ele usa esse tipo de linguagem com um objetivo. Eu deixei aqui na descrição do vídeo, uma entrevista com o Thielida, falando normalmente, vocês vão perceber que o alemão que ele usa no dia a dia, que ele fala, não tem nada a ver com o alemão que ele canta, é completamente diferente. Esse livro, então, esse manual de pronúncia, trazia várias regrinhas, mas eu selecionei três, que são muito características do som do Rammstein, da pronúncia que a gente encontra nas músicas do Rammstein. A primeira delas, com certeza, é a que chama a atenção de todo mundo, que é o som, digamos assim, do R. Eu sei que foneticamente não é correto, letra não tem som, mas vamos fazer essa interpretação e imaginar dessa forma. Então, a gente tem esse som do R, que é muito característico nas músicas do Rammstein, e a gente vai, então, ver como que acontece e comparar com o que a gente vê no alemão padrão hoje em dia, no alemão que as pessoas falam no cotidiano. Então, quando esse R aparece no início da sílaba, eu coloquei aqui até como próprio exemplo a palavra, o nome da banda, que também é o nome de uma música, tudo que a gente vai usar aqui, então, de exemplo para treinar essa pronúncia vai ser nome de música da banda. Então, só selecionei os nomes das músicas para a gente poder treinar. Então, o primeiro que a gente tem aqui, Rammstein, que também é o nome de uma canção, de deles, e, se a gente perceber, eu vou pronunciar primeiro todas elas, então, com o jeito que o Tierlin da Mann fala. Ele faz esse R aqui na ponta da língua, na frente da boca. Então, ele fala Rammstein, Rosenroth, Reise, Reise, Reimraus, Heiratmeich. Então, esse R mais na ponta da língua, a gente observa mais no sul da Alemanha e um pouquinho na Áustria também, mas não é o que a gente observa muito na Alemanha de um modo geral, no alemão, entre aspas, padrão de hoje em dia. O que a gente vai ver muito mais, então, vai ser o R feito aqui atrás, que é o R que eu acabo usando mais no dia a dia mesmo. Então, por exemplo, vou ler como seria do alemão padrão, na primeira palavra, Rammstein, Rosenroth, Reise, 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 Reimraus, Heiratmeich. Então, vejam que vibra, mas vibra mais aqui atrás, né? E ele não, ele faz a vibração, então, na ponta da língua, aqui na frente. Vou falar só o primeiro para ficar isso mais claro. Então, ele fala Rammstein, e eu falo Rammstein, né? A minha vibração mais aqui atrás. O alemão não é mais padrão, mas do norte da Alemanha, então faz essa vibração mais aqui atrás. Para o alemão, assim, eles não percebem tanta diferença nisso. Você pode escolher, até uma dica que eu dou para os alunos sempre, é essa. Você pode escolher fazer esse R mais na frente, ou esse R mais lá atrás. O alemão vai ouvir o R da mesma forma. Ele não vai perceber essa diferença tão grande nesse contexto. Tem um outro contexto que eu vou mostrar aqui depois, também da pronúncia do Till, que aí sim, nenhum alemão faz dessa forma. Esse aqui sim. Esse você pode escolher, o que for mais confortável para você, só que não dá para ficar mudando toda hora. Ou você faz toda vez lá atrás, ou você faz toda vez aqui na frente. Então, ele faz, né, Rammstein, eu faço Rammstein, né, vibro mais aqui atrás. Mas isso é uma questão de comodidade para cada um. Então, esse foi o R no começo das palavras. Tem o R também no meio da sílaba, né, que a gente tem aqui. Então, vou ler como ele falaria, né, Bestraffer, Bestraffer. Daí, na segunda, Frey, né, foi a Frey, e a última palavra, Brandt. Ele vibra, então, aqui na frente. Eu falaria Bestraffer, aqui atrás, né, Bestraffer, Frey, ou Brandt. Eu vibro mais aqui atrás. Mas ele faz essa vibração na frente. Isso, como eu falei anteriormente, não é nenhum tipo de problema. Você pode fazer as duas formas. Agora, uma pronúncia do R que ele faz, que essa ninguém faz, nem se você for do Sul, nem do Norte, nem da Suíça, nem da Áustria, essa ninguém usa no cotidiano. É essa, então, que vai seguir agora, que é a pronúncia do R no final da sílaba, ou no final da palavra, aqui no caso. Esse R no final de sílaba, no alemão de hoje em dia, ele é vocalizado, ele tem som de vogal. Então, ninguém vai pronunciar como consoante. Você vai conversar com qualquer pessoa, você vai verificar isso. Então, por exemplo, aqui essa primeira, que ele fala Feuer. Ele fala Feuer. A segunda palavra, Spielur. Mutter. Spiel mit mir. Klavier. Tier. Então, ele sempre vai fazer essa vibração nessa R que em nenhuma variante, hoje em dia, a gente encontra assim. Então, como que seria pronunciado no alemão de hoje em dia, no alemão mais atual, seria como se fosse um A mais fraco. Então, a gente tem Feuer. Feuer frei. Spielur. Mutter. Então, esse ER virou Mutter. Como se fosse um A. Spiel mit mir. Klavier. Tier. Roter Sand. Wiener Blut. Então, na língua falada, hoje em dia, não é pronunciado mais como R. Isso ficou, então, nesse alemão de palco. E por que que, então, no alemão de palco, no alemão, essa pronúncia de palco era feita dessa forma? Antigamente, a gente pensava nos teatros do final do século XIX, acústica não era lá, essas coisas. A gente não dispõe ainda de microfone, caixa de som, nada disso, para amplificar o que era dito pelos atores. Então, essa pronúncia precisava ficar muito claro para quem estava ouvindo de longe também. E muitas vezes, os sons não eram tão identificáveis, né, essa distância. Então, se você falasse um foia que é mais fraquinho, assim, talvez não ficaria tão claro para quem está ouvindo lá de longe. Mas você falar um foia, né, dá essa vibração no R, isso é mais sonoro e seria mais fácil da pessoa identificar esse som. Então, tem um motivo também para ser dessa forma e o Tio Liedermann se aproveita disso para fazer esse tipo de pronúncia que, repetindo, então, não é mais uma pronúncia que a gente tem no dia a dia. Então, esse foi o som do R. Vamos ver o segundo som que também é bastante característico na pronúncia do Tio Liedermann que é o som do CH que a gente reconhece então na palavra EICHE, EICHE, eu, em alemão. Esse som, esse EICHE, a gente não tem no português, é um som também que a gente precisa aprender, né, quando vocês começam a estudar alemão é um som que vocês precisam treinar bastante. Então, EICHE, é um som que a gente não tem. Esse som, se vocês perceberem, ele é bem fraquinho também. Então, EICHE, ele não é tão sonoro e isso talvez, né, no teatro não fosse tão fácil de identificar. Então, para facilitar isso, essa pronúncia de teatro, essa pronúncia de palco, esse som, então, era substituído pelo chiado normal que a gente tem, né, eu coloquei aqui os dois símbolos fonéticos, então, esse primeiro que tem um C cedilha aí é o som do EICHE, é o símbolo fonético, e do outro lado a gente tem, então, o som que é o SH, esse chiado que a gente tem no português, o som do X no português, do CH também. Então, se vocês perceberem, né, na música, nessa primeira música do Rammstein que eu coloquei, se chama EICHE, EICHE, na pronúncia de hoje, a gente falaria EICHE, VILL, ele fala EICHE, VILL, ele faz SH, o chiado mais próximo do nosso som de X, de CH, mas esse não é, então, o som que a gente vai encontrar, não é a pronúncia padrão hoje em dia para o alemão, mas ele vai pronunciar todos, então, dessa forma e tem essa origem, então, lá no teatro do final do século XIX. Então, vou ler todas essas palavras como a gente pronuncia hoje em dia, e em seguida eu já faço como ele faz também. Então, o primeiro aí a gente tem EICHE, VILL, EICHE, VILL, que ele fala ICHE, VILL, ele faz SH, ele faz o chiado normal, OHNE DICHE, então, OHNE DICHE, que ele fala OHNE DICHE, mais chiado, BESCHE, E ele fala, então, MICHE, um som mais forte, esse som mais do X, E a gente também, a última palavra, LICHE, SAID, que ele vai falar LICHE, SAID, essa é uma diferença que é bastante clara, assim, para quem já estuda alemão há um tempinho, quando começa a ouvir o RAMESTEIN, a gente percebe esse R, chama muita atenção, esse R de final de palavra, como eu coloquei ali para vocês, de MUTTER, em vez de MUTTER, e esse som mais chiado do CH, que a gente tem essa pronúncia característica, um som que tem no alemão que a gente não tem no português, que ele acaba substituindo pelo som mais sonoro, esse que dá para ouvir mais a distância que era usado, era a forma mais empregada no teatro de então. Então, esse som, e tem um último, eu falei que eu tinha selecionado três, que é a questão das vogais átonas no final de palavra, ficou meio estranho esse, complicado isso, na verdade, é o E, é o E, que esse E, quando ele não é a sílaba principal, não é a sílaba mais forte da palavra, a gente praticamente ou não pronuncia, ou pronuncia muito fraco, como o ã, quase um, não chega a ser um E, é um ã, mais fraquinho, que, assim, na fonética, isso se chama chvá, eu tenho o termo técnico para isso, mas o que a gente vai perceber é que ele pronuncia esse E mais claramente, que tem, como eu falei, então anteriormente origem nessa questão do teatro, que precisava deixar muito claro qual era a palavra, então forçava uma pronúncia até mesmo mais artificial. A gente tem aqui o primeiro caso, né, da música Zoner, que eu falo, né, Zoner, e ele fala Zoner, não sei se dá para perceber tão claramente assim essa diferença, mas ele pronuncia esse E como E, né, na mesma forma que Morgenstern, né, que eu pronuncia o Morgenstern, e ele fala Morgenstern, ele pronuncia os dois E's. Se vocês olharem aqui a última palavra, né, a última frase que é o nome de uma música, das Bettenflammen sind, eu falo Flammen, na pronúncia de hoje em dia, esse E desaparece, a gente junta o M com o N, Flammen, Flammen, eu percebo que já fecho a boca automaticamente, Flammen, e da mesma forma ali o Z, né, vira um E só, Zen, esse E praticamente some, ele não, ele vai falar Flammen, Zen, ele pronuncia as duas formas, então essa pronúncia acaba sendo bem artificial para quem escuta para um falante de alemão hoje em dia, né, quando ele escuta o Tiel pronunciando dessa forma. Da mesma forma ali que a gente tem no comecinho, né, na primeira linha, se vocês procurarem letra de música, essa, esse Lieber que aparece aí, que é a primeira pessoa, a conjugação da primeira pessoa, ich liebe, praticamente já desapareceu esse E no final, né, até na escrita, vocês vão procurar letras de músicas mais contemporâneas, você vai encontrar esse E praticamente já sumiu da língua falada e está entrando, já começa a desaparecer até mesmo da escrita, mas ele não, ele ainda pronuncia isso muito claramente, então, ele até faz mais do que, eu até tento, é mais difícil conseguir, ele pronuncia dessa forma, com o E mesmo, então, esse som de E final, que soa muito artificial, né, para um falante de alemão hoje em dia, ele pronuncia propositalmente, assim, artificial, não é algo, não é um erro, né, em nenhum momento algum que estou dizendo que o Tio Lindamann não sabe falar alemão ou que está errando, não, muito pelo contrário, ele é inteligentíssimo, escolheu, né, uma estratégia, foi se basear em algo que tem uma origem histórica, secular, né, foi atrás de conhecimento, é um cara, muito inteligente e trouxe isso, então, para uma coisa contemporânea de propósito como um objetivo, então, a gente tem que ressaltar, não é um erro, né, é uma estratégia, é uma forma que ele utiliza de comunicação. Então, esses sons são os que chamam mais atenção quando a gente escuta o Rammstein hoje em dia. Tem algumas coisas que eles usam também, mas que já foram incorporadas no alemão de hoje em dia, então, acaba nem chamando tanta atenção. mas esse som do R, principalmente o R final, né, que a gente tem a grafia de R e hoje em dia a pronúncia de A, ele usando com a pronúncia de R, isso realmente é uma coisa que chama muito atenção, esse R, né, mais vibrando na ponta da língua, assim, que também é um bastante característico, o som do I, que desaparece e acaba se tornando algo como um X. E também, esse E, que aos poucos vai desaparecendo, esse E átono, vai desaparecendo na pronúncia do alemão e que ele ainda enfatiza bastante. Então, esses sons, né, chamam muita atenção para alguém que fala alemão ou nativo ou um aprendiz mais avançado, isso realmente chama bastante atenção e é uma estratégia que ele usa de propósito, então, com um objetivo comunicativo. Então, esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês hoje. O vídeo acaba ficando até um pouquinho mais longo do que eu pretendia. Se você tem mais alguma, quer saber mais alguma informação, deixa aqui nos comentários, e diga também qual banda você gosta, qual banda você gostaria de que eu falasse aqui no canal. Gosto bastante de música, é alemão, conheço bastante coisa de bastante banda e posso trazer as informações para vocês. Lembrando, então, que no próximo vídeo a gente vai falar sobre algumas questões de gramática, de estilo, a retórica do Tilo Wolf, do Lacrimosa. Ele usa algumas construções muito legais e que, para quem está aprendendo alemão, é uma boa observar como ele utiliza. Então, esse era o conteúdo de hoje, a gente se vê na próxima semana, próxima semana, Bespalit. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho